Contados a carros, quais carros eles seriam? Cabo Daciolo, Opala de Arrancadão. Só faz barulho, mas não serve pro dia a dia. Ciro Gomes, Ambulância. Ajuda muito, mas ninguém quer andar nela. Bolsonaro, Jeep. Foi feito pro exército, mas impõe respeito na cidade. Henrique Meirelles, Landau 79. Todos admiramos, mas ninguém confia para uma viagem longa. Marina Silva, Carro no GNV. Faz bem pra natureza, mas quando precisa de força, não tem. Alckmin, Rolls Royce. Um clássico, mas custa muito caro manter. Álvaro Dias, Carro tunado. Só de olhar para a lata, você vê que foi alterado. Amoedo, Tesla. Moderno e tecnológico, mas todo mundo tem medo de deixar a direção com ele. Boulos. Saveiro rebaixada de escape aberto. Ninguém sabe pra que serve essa porcaria, mas tem quem gosta. Lula. Veículo carburado, dos anos 80. Movido a álcool e com a documentação irregular. Tá apreendido. Música Música